De acordo com a organização não governamental Capé-Capé, duas pessoas foram mortas e 15 ficaram feridas nesta sexta-feira em uma localidade perto da fronteira do Brasil com a Venezuela. Os mortos e feridos pertenciam a uma comunidade indígena a Pemão. Foi um ataque brutal. Nós estávamos tranquilos na nossa comunidade quando chegou a Guarda Nacional que cuida da fronteira. Eles chegaram e começaram a atirar. De acordo com o Grupo de Direitos Humanos, a ação se deu quando a população tentou impedir o exército de fechar estradas que levam à fronteira. A comunidade indígena usa esses caminhos para entrar no Brasil e comprar comida. Na última quinta-feira, o presidente Nicolás Maduro ordenou o fechamento total da divisa com o Brasil. Ele rejeita a entrada de ajuda humanitária por considerar uma brecha para uma intervenção militar no país. E até o novo aviso, a fronteira terrestre com o Brasil. Legenda Adriana Zanotto